E agora, não adianta me ligar E não chora, sai perreco, vai pra lá Que demora pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar E agora, não adianta me ligar E não chora, sai perreco, vai pra lá Que demora pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Sou bonito, tornei Quem mandou tu terminar? 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 Quando a Junto Queca e o Pereira Nós já fala que o mundo dá a volta rapidão, tá vendo? E agora, não adianta me ligar E não chora, sai perreco, vai pra lá Que demora pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar E agora, não adianta me ligar E não chora, sai perreco, vai pra lá Que demora pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Sou bonito, tornei Quem mandou tu terminar? 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 Nós já falamos, que o mundo dá a volta rapidão, tá vendo? Nito turné, quem mandou tu terminar? Quando a junta o que quer o Peril, nós já falamos, que o mundo dá a volta rapidão, tá vendo? É o D.D. Pereira, original